Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de raça e clica aqui no canal E galera, eu tava aqui testando né, minha skinzinha aqui né, meu personagenzinho, meu ninjinha aqui E tava testando ele aqui né, a velocidade pra ver se ele corre mais rápido e tudo mais aí também ó Coloquei bem pequenininho ó, deixei ele bem pequenininho, ficou até da hora e tal E eu tava aqui, só que aí galera, passou uns gringos aqui por mim E ficaram me humilhando aqui, dizendo que eu tava muito lento e tal Então hoje eu vou tá aí passando deles aí E também vou tá testando meu autoclique galera, vou tá testando meu autoclique Que eu também aí evoluí ele, evoluí como assim evoluí? Eu basicamente aumentei lá, no caso a velocidade de cliques Vamos ver aí se vai dar bom, porque nos meus vídeos anteriores, meu autoclique não tava clicando tão rápido né Mas velho, esse ninjinha aqui tá correndo muito brabo Opa, eu pensei que tinha bugado, mas não Bora que bora galera ó, vamos lá, vamos começar uma corridazinha aqui ó Com uns patchzinhos mais fracos aqui do jogo ó, pra testar aqui Pra ver aqui se esse ninjazinho aqui vai correr mesmo bem E também já vou testar meu autoclique né, vamos lá E também aqui eu tô com 5 rebits, tô quase fazendo o sexto Agora não sei se compensa eu fazer o sexto rebit Ou comprar mais um patch de 1 milhão ali, já que eu só tenho um né Ou se eu deixo guardado aí pra próxima atualização Mas vamos lá, deixa eu testar meu autoclique aqui ó Olha pra isso galera, olha a velocidade que ficou Cê tá doido, ficou muito da hora, ó ó ó ó, cê tá doido, ficou muito insano véi Eu tava de, se eu não me engano, 10 milissegundos, eu coloquei pra 1, se eu não me engano E véi, olha pra isso aqui, olha a velocidade que tá aqui, o clique, cê tá doido, tá muito bom Aí vamos lá galera, vamos lá, vamos testar aqui agora, minha velocidade aqui ó Vamos testar agora hein, só no autoclique, uns patchzinhos bem ruim E vamos lá ó, como vocês podem ver, saí primeiro aqui todo mundo aí Já que eu tô com 5 rebits, acredito eu que ninguém tinha rebits aqui, deixa eu ver É galera, só eu tenho rebits mesmo E bora pra cima aqui ó, só que depois ó, minha velocidade máxima aqui ó, já chegando aqui ó Já chegou minha velocidade máxima Aí agora as pessoas aqui ó, vão começar a passar de mim, não tem jeito cara Já que eu não vou correr mais do que isso aqui Essa aqui é a velocidade máxima do ninja aqui ó Então bora que bora véi E, oxe, quem é esse cara aqui ó, um carequinha aqui vai passar dele Não galera, não, um carequinha aqui ó É esse cara aqui ó, o Jeff, oxe, o Jeff? Ah não, o Jeff não cara Nossa galera, o Jeff Rice, nossa que nome da hora hein Bora que bora galera ó Ainda assim ó, tô bem aqui em terceiro lugar Vou ficar em quarto né, aqui nessa corrida Ainda assim é um número bem bom aí, não é tão ruim né, perder em quarto lugar Mas também não é bom eu perder né galera Então vamos lá, vamos lá, só tô testando aqui ó Oxe, ó gente que o ninjinha corre Que é isso aqui véi Galera, ó pra isso aqui Ó que corrida, oxe Ó que carreira Ó, ó, agora vai hein Ó pra isso aqui, correndo com um pé só Se liga Vem que ninja louco, meu Deus Bora que bora galera, bora que bora Eu não sei se a skin, no caso o personagem menor ou mais Ó o jeitinho que ele tá correndo Oxe, tô entendendo mais nada galera Bugou, será? Bugar não tem como, porque a velocidade já tá no máximo né Mas o personagem tá meio que bugando aqui Mas galera, eu não sei se o personagem menor ou maior corre mais né Acredito, eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso e tal Mas eu sei que meu ninja aqui tá correndo com uma perna só O bicho é brabo hein Vamos lá galera, bora que bora Nossa, meu Deus Ó, ó, ó Deixa eu tentar aqui arrumar esses meus pets aqui Pra ver se a luz volta ao normal aqui ó O efeito dele Oxe, eu tô correndo pra trás, tô correndo pra frente Nem sei mais pra onde é que eu tô correndo Cadê aqui, cadê meu personagem? Ó, tô aqui embaixo ó Beleza, tô aqui embaixo Bora que bora ó É, até que não tô tão rápido Mas também não tô tão lento Então bora que bora aqui meu ninjinha Só que ele tá meio travado galera Oxe, tá andando em câmera lenta velho Meu Deus do céu 2000 de speed ó Fiquei com 2k de speed ainda, tá bom Mas agora galera, vamos fazer o seguinte Já que eu não tô gostando de ser humilhado Vamos ver esse ninjinha correndo aqui na velocidade máxima Ó, vou botar o petzão de 40 Depois vamos botar esses daqui de 28 Ó o tanto de pet de 28 do mesmo galera Eu tô com muito azar Não pego pet bom cara Não tem como Vamos lá, vamos ativar o autoclick ó Já tô com 41k de speed Sem usar o autoclick E também eu quero ver meu score máximo galera Que aqui tá 118 Mas eu não tinha ativado esse autoclick ainda Vamos ver se eu vou fazer alguma diferença aí Bora que bora Ó o cara aqui ó Botou um skin aqui bem grandona, tá vendo ó Agora não sei se tem muita diferença Mas ó, a diferença aqui de tamanho Você tá doido Será que ele corre mais? Porque as pernas é mais comprida né? Pode ser galera Pode ser, não sei Bora que bora Nossa, fiquei com 55k de speed Bora que bora aqui ó Nossa, que é isso? Ó os caras aqui ó Desparados saíram aí mesmo assim Bora lá Ó esse petzinho Ó que efeitozinho legal Bora que bora Deixa eu ver aqui ó Fiquei o mais forte do servidor Já passei do Jeff né Só não é o Jeff Blocks Mas mesmo assim eu considero como se eu estivesse passando dele Se bem que é impossível pra mim né Mas bora que bora Vamos lá Agora sim ó Tá realmente correndo aqui De respeito Só faltou colocar as mãozinhas aqui pra trás né Mas eu acho que Não sei se daria pra conseguir isso de graça né Colocar aqui Pro personagem correr com mãozinha aqui pra trás e tudo mais Mas bora que bora galera Olha pra isso Olha a diferença aqui que eu tô dos outros players Ó, tô muito rápido Mas agora na próxima corrida Eu vou tá colocando Oxi, calma aí Vou tá colocando aí E eu não cheguei na velocidade máxima ainda galera Ó Tá só em 40 aqui ó 46 E na próxima corrida Ó lá o maninho ele me reconheceu Ó O Lore Snoob Bora que bora aqui ó Agora Deixa eu mandar Deixa eu esperar chegar na velocidade máxima aqui Que aí eu mando um salve pra ele E galera Seguinte Vamos tá colocando todos os pets que eu consigo colocar aqui né Galera me humilharam cara Eu tava só testando aqui meu novo personagem Com os pets em frac E os caras me humilharam Agora vamos ver aqui O que é que vai acontecer Quando eu tiver na minha velocidade máxima Ó esse ninjinha aqui ó Já tá começando a bugar Já tá correndo aí pra trás Tá dando ao contrário já galera Ó Mesmo assim eu tô brabo Tô rapidão Bora que bora Já tô na velocidade máxima Agora não preciso colocar mais o botão aqui de correr Ele já corre só Oxi Tá bugando muito véi Bora que bora Ó ó ó ó ó Ó o ninjinha Ó o ninjinha Você tá doido Que da hora hein galera Bora lá Bora lá Ainda tem mais ainda Dezenove segundinhos Pra nós tá aqui Dando mais uma voltinha aqui pelo menos né Bora que bora Vamos vamos Véi vamos lá E depois eu quero testar a minha velocidade máxima Com esse ninjinha aqui Vamos ver como é que vai fazer O que é que vai acontecer Se ele vai bugar Se ele não vai bugar Bora que bora aí Nossa ainda falta 3 segundinhos Pra ser que tenha acabado E boa Acabou? Acabou Bora que bora Agora sim galera Vou ativar aqui meus pets Ativar não Vou equipar né Ativar os pets Meu Deus Pronto tá equipado aí os 3 Ó os 3 pets Falta um gameplayzinho aí De equipar 5 pets Mas beleza né ó Vou mandar um salve pro maninho aqui né Que nós estamos com tempo Bora que bora Beleza Ó o lore snoob Tamo junto maninho Vamos lá galera ó Tá em segundinhos Vou ativar meu autoclique Só tô com 97k Oxi Tá muito devagar galera aqui ó Tem que pegar pelo menos um 130k de velocidade Pra ficar bom né Vamos ativar aqui o autoclique E acredito eu que não vai pegar muita velocidade Já que Eu tava com pouco aqui ó Só vai dar bom na próxima Porque na próxima você fica com um pouco de De speed aqui se eu não me engano É algo do tipo Mesmo assim ó Tô ganhando muito aqui ó Muito mais Muita velocidade ó Já tô em 110 E bora que bora Véi ó Vou pegar aqui 113 quase Quase 113 Então bora que bora Nossa Sai disparada aqui na frente de todo mundo E agora vamos ver aqui Minha velocidade Vamos ver se eu consigo pegar a velocidade máxima né Também Que Até agora se eu não me engano Só foi uma ou duas vezes Que eu consegui pegar a velocidade máxima Vamos tentar pegar nesse vídeo aqui Bora que bora Em vídeo na verdade Eu não peguei nenhuma Nenhuma vez a velocidade máxima Então vamos tentar pegar ela agora ó Bora que bora aqui ó Só tô ali e vou chegar aí na faixa dos 30k ali agora ó E vamos lá né Tem que Galera 100k de velocidade Imagina O ninjinha aqui correndo em 100k de velocidade Vai ser muito muito brabo Bora que bora Não esquece de se inscrever Deixar o like Ativar o sininho hein E bora lá galera Bora lá Tô ficando muito rápido agora ó Você tá doido Se não bugar Acho que já bugou hein Não levanta 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 Pô meu Deus galera ó Bugou o jogo véi Galera o jogo bugou Que isso aqui véi ó Não tem como E agora que não tá faltando mais a normal galera Como é que faz aqui Aí não tem como véi Oxi Ah vou ter que reiniciar Ó galera não tem jeito Bugou aqui ó Ó o cara até passou Deu Oxi Eu parei aqui de correr ó Parou Parou de correr véi Ah não Trolou galera Trolou véi Como assim aí beleza Agora vai né Agora vai Beleza Mesmo assim eu vou passar do cara ali ó O cara passou de mim Eu tenho que recuperar ó Tenho que me recuperar ó Agora é esse daqui galera ó É esse daqui de óculos ó Foi esse daqui de óculos Que se eu não me engano Que passou de mim Vamos lá Vamos passar dele E E Foi Beleza E agora minha velocidade Começou a aumentar de novo Só que eu quero pegar A velocidade máxima Então vou ter que correr Mais uma corrida E vou ver se não buga Dessa vez Pra mim tá conseguindo A velocidade máxima Então bora que bora Beleza Aqui ó Só bora Vamo lá Vai vai Véi esse ninjinha É muito bom pra correr É muito da hora Eu nem me lembro Quanto foi que eu comprei Essa skin aqui Essa roupa aqui Tudo mais Mas já tem muito tempo Mas bora lá Vamo simbora Ó 75k aqui de velocidade Cê tá maluco Tá muito rápido Bora 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 vai 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 Não dá tempo de fazer Mais uma volta não Mesmo assim dá pra chegar Na segunda pista aqui ó Pista 2 Bora bora vai Oxi Ah de novo Ah de novo véi Tô caindo muito galera É eu pensei que ia Ficar aqui com mais velocidade Mas não fiquei Deixa eu coletar esse baúzinho aqui ó Ah tem que esperar 5 horas né Beleza Vamo lá galera Agora sim Vamo tentar chegar na velocidade máxima Que eu quero chegar nessa velocidade máxima Mas tá difícil hein Bora que bora Já vou deixar o autoclick ativado aqui Não vou desativar de novo Vamo lá aqui ó Ó aqui ó Tarau caca Salve Gugu Salve Ah os caras aqui Os maninho Quer código Mas não tem código novo né Deixa eu ativar o autoclick aqui Senão eu vou perder aqui ó Vou perder velocidade Eu não quero perder velocidade Eu quero chegar aqui na velocidade máxima galera Esse autoclick ficou muito da hora véi Nossa Acontei demais Vocês estarem tentando mexer no autoclick Pra aumentar a velocidade dele né Então bora que bora galera ó Vamo ver se eu consigo mais velocidade né Da outra vez foi 112,8 Agora só foi 111 112 É Foi Perdi ainda 300k aqui de velocidade E bora que bora Vamo lá Velocidade máxima Agora eu vou tentar chegar na velocidade máxima Vou tentar fazer aqui um jeito dele não bugar né Bora que bora Tem que andar meio que certo Beleza Beleza Vamo Vamo Bora Agora vai galera Agora vai dar certo Vai dar certo Vamo lá Vamo lá Vai 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 ninjinha Vai ninjinha Eu confio em você Eu confio em você Tá correndo rápido Tá correndo rápido Vai Tomara que não bugue dessa vez Cara ó Ó Tô lá na frente Disparado lá de todo mundo E bora que bora Vamo 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 Ah não 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 O fã Ainda bem que não bugou Cara Toda vez que vai passar de pista Galera É muito Muito ruim Porque você Não sabe se vai bugar ou não Quer ver Vou pra outra pista agora Quer ver Quer ver Ó Tá vendo Agora foi de boa Mas tem hora que o personagem cai E aparece do lado assim Mas beleza Até agora tá indo tudo certo Vamos ver se eu consigo alcançar A velocidade máxima aqui Ó Ó Ó pra isso Não era pra tá indo pra aquele lado ali Era pra vir reto Mas beleza Bora Bora Eu acho que ainda dá Tô na metade só Mas ainda tem aí Mais de um minuto Né Então dá de boa aí Pra eu conseguir a velocidade máxima Se o jogo não bugar Vamo simbora Vamo simbora Vamo Nossa galera Que velocidade Ah não Não Tá de brinques Não tá de brinques Vai vai Não buga não Não buga não Continua aumentando Continua aumentando Que eu vou tentar aqui Chegar aqui no máximo Ah mas tá parado ali Parece ó Não tá Ah galera Já bugou Mas tá difícil Tá muito difícil Chegar na velocidade máxima Acho que se fosse uma Game Pass Eu já estaria na velocidade máxima Né Então não daria tempo Antes de bugar Eu já estaria na velocidade máxima Mas olha pra isso Cê tá doido Ah galera Queria chegar no máximo aqui ó Agora voltou a correr de novo Desbugou Então bora que bora Vamo ver se eu consigo chegar Uns 90 ali De velocidade Pelo menos Então bora que bora ó Vamo Vamo galera Nossa cê tá doido E eu já tô com quase Um milhão de win Né Um milhão na verdade Vamo ver aí se eu consigo Oxi já Eu tô tão rápido assim ó Vamo ver se eu consigo Dar outra volta aqui ó Vamo ver Será que eu consigo dar outra volta? Será que vai dar tempo? Vem Ah não vai dar não Não vai dar tempo não Vem Muito rápido Depois que você chega assim Numa velocidade quase a máxima Fica muito rápido É galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E comentem aí Coisas que vocês querem que eu faça Aqui no jogo Belezinha? Nós tamo junto Valeu e fui Tchau 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 Tchau